Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Suas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores Que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Mas estou cansado de chorar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus são maiores Que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vai prosperar Você devia se alegrar 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Que os teus Tão grandes Que nem pode imaginar Não desanime Filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas Vão te acreditar Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Por isso vale a pena Acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Para não, eu vou te liking Para não, eu vou te dar Mas, para não, eu vou te dar Eu vou te dar Porque eu vou te levar Em troca Eu vou te levando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL